Fala Nixentos, tudo bem com vocês? Bardo aqui Hoje um top 6 Similares Salvage Da casa Dior Toda essa Essa vibe de perfume Blue, né? Mas estão criando mais pro Salvage Falando em Salvage, tu fala um pouco em Blood Chanel Mas vamos falar Mais pro lado do Salvage, tá? Embora esses perfumes Ah, quase Passam pelo mesmo caminho Perfume azul, entendeu? Perfume azul, ele vai se encontrar Só que é edição nicho São perfumes Parecidos De nicho, parecido Que tem essa vibe Do Salvage da casa Dior Sei que muita gente ama o Salvage Tem uma disputa louca de Salvage E Blood Chanel Então Vou ir pro lado do Salvage Perfume blue, perfume azul Nessa vibe Lembrando que não são 100% parecidos Lembrando que não são clones Não são Nem 70% parecidos Tem uma 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 similaridade Vai lembrar Por exemplo Você que gosta da cor verde Você gosta da cor verde Tem várias tonalidades O verde A pessoa que gosta de verde Provavelmente ela vai gostar de uma outra tonalidade de verde Então é assim É mais ou menos isso Tem ali os perfumes Que Tem Alguma coisa Lembra A questão do Salvage Da casa Dior Então não são clones Não são contratipos São perfumes de nicho Estou falando Para vocês entenderem O que eu estou falando Para assimilar Não estou falando que é 100% São clones Tem uma grande chance De você gostar desses perfumes Se você gosta Do Salvage Da casa Dior Lembrando que são perfumes de nicho Eu não vou me estender muito Se você não se inscreve no canal Se inscreve no canal Perfumes diferenciados Exclusivos Enfinados Se cansou da perfumaria design Perfumes mais do mesmo Aqueles perfumes Um que imita o outro Vai para a perfumaria de nicho Filho Vai para a perfumaria de nicho Esse é o conselho Perfumaria de nicho Tem coisa muito exclusiva Muito diferenciada Muito diferentona Fora a qualidade excepcional Tá Você cansou Da perfumaria design Perfumaria tradicional Vai para a perfumaria de nicho Prepara o bolso Que não é a perfumaria barata Porém Tem muitos perfumes Custo-benefício Inclusive aqui no canal Tem vários tops Nesse sentido O passarinho ali Aprovou ali Até o que eu estou falando Então é isso aí senhores Vamos aí Sem mais delongas Top 6 similares Ao Dior Salvage Primeiro perfume Taigar Da casa Bvlgari Linha exclusiva da Bvlgari Aqui um perfume Bem poderoso Com uma apresentação Fora desse mundo É um olho do tigre Na tampa Em cima da tampa Do perfume Em cima do boné Então é um perfume Bem exclusivo É óbvio que o impeditivo Aqui vai ser sua carteira É um perfume Não é um perfume barato É um perfume caro Não tem custo-benefício Porém Quem gosta do Salvage Essa vibe Salvage É Elysium Da casa Roja Parfum Você precisa experimentar Esse perfume É um perfume bem poderoso Um perfume com Extrema qualidade O nível de elegância Bem maior do que o do Salvage Extremamente diferenciado Taigar Da casa Bvlgari Indica Esse perfume Fresco Com ambroxan Bem diferenciado Bem complexo Vou trazer a resina Esse perfume Na plenitude Estou esperando Meu frasco Chegar Para fazer a apresentação Do frasco Não vou fazer com uma amostra Tem que apresentar Esse frasco Lindíssimo Sem palavras Senhores Taigar Da casa Bvlgari Outra fragrância Tem essa vibe Salvage Blu de Chanel Salinha azul Elysium Da casa Roja Parfums Tá Elysium Da casa Roja Parfums É um perfume fresco Com cítricos Toranja É um perfume Com a qualidade Estelar Não esperem muito Desempenho De Elysium Não esperem muita coisa A casa Roja Parfums Você tem que entender O seguinte A casa Roja Parfums É a casa da qualidade Não é a casa do desempenho Não estou falando Que os perfumes São inexpressivos Mas os perfumes São muito elegantes Os ingredientes São muito naturais Quando o perfume Começa a partir A partir do momento Que o perfume Tem ingredientes Muito naturais Com muita qualidade A fragrância Começa a ter um pouco Menos volume Isso aí é fato Você sabe disso Então a casa Roja Não é a casa do desempenho É a casa da qualidade Nível Topo do topo Elegrância extrema Elysium Da casa Roja Parfums Acho que vale o tiro Acho que vale o frasco Ao menos o decante Você precisa ter A você Tem essa vibe Salvagem Tem um pouquinho Do Creed Aventus Também ali no meio Que lembra Então o Elysium Da casa Roja Parfums Vai ter essa pegada Do salvagem Também Alguma coisa De sentido Tá bom Salvagem Blood Chanel Outro perfume Que vai ter Essa vibe Da casa BDK Um perfume Que eu conheci Há pouco tempo Chegou Céu da Jean BDK Perfume que tem Essa vibe também Salvagem Bem diferenciada Essa casa aí Tem alto desempenho Bastante qualidade Bem diferenciada Céu de Ajan BDK Parfums Casa ridícula Muito boa no desempenho Bem bobagem Bem poderoso Que é uma vibe Salvagem Essa vibe mais azul Blue Um alto desempenho Céu de Ajan Da casa BDK Outro perfume Perfume Da marca do Genemy Que tem um canal No Youtube O Youtube aí Mais famoso Da perfumaria Tem mais de um milhão De inscritos Todo mundo Ganhou até o Oscar De questão aí De Youtuber Influenciador digital No mundo da perfumaria Genemy chamou Alberto Morillas Pra fazer essa composição O nome do perfume É Office For Men O escritório Para o homem O perfume do escritório Da Fragrance One O nome da marca Fragrance One Perfume que tem Essa vibe também O Broxan Essa coisa Sauvage Coisa blue Fresca Limpa Esse toque Trigante Dos cítricos Office for Men Da Fragrance One Perfume aí Que pertence A marca Pertence por trás Genemy Do canal Genemy Fragrance Outro perfume É uma casa Que tem Tem alguns perfumes Que parecem Com Creed Aventus Casa que eu acho Bem bacana Bem legal O nome do perfume É Pineapple Vintage Ex-Bet O nome da casa Parfumes Vintage Outro perfume Que tem uma vibe Salvagem Um perfume Com toque almiscarado Um toque cítrico Um toque fresco Não chega a ser Tão natural Assim É um perfume Um pouco mais elegante Tem um desempenho Moderado Mas um perfume Mais elegante Essa vibe Salvagem Bem gostoso Bem refrescante E que você pode apostar Muito bom Indica essa fragrância Tá bom senhores E a sexta fragrância Pra gente finalizar Percival Da casa Parfumes De Marli Percival Trabalha com Essa coisa Mais fresca Essa coisa Mais cavalheiro Perfume bem limpo Com a lavanda Maçã verde Um perfume Bem refrescante Bem clean Bem fresh Com alguns toques Acentuados Bem leve De algum De algumas resinas De algumas ervas Enfim Ali Ambaradas Levíssimo toque O que predomina É esse aspecto blue Esse aspecto azul De Percival Percival Já fiz a resenha No canal Pra mim É um dos melhores perfumes Da casa Parfumes De Marli Em toda essa Essa lavanda intrigante Que fica flutuando Nos acordes Essa maçã Essas notas frescas Azuladas Levemente desbotadas Torna Percival Da casa Parfumes De Marli Um perfume Extremamente intrigante Muito gostoso Pro verão Bem refrescante Tem classe Tem sofisticação Uso O ano inteiro Uso o ano inteiro Dá pra você usar o perfume O ano inteiro Percival Principalmente no verão Primavera Esse perfume Eu acho ele bem Assim Bem imponente Bem Um fresco Bem diferenciado Bem exclusivo Bem refinado Tá bom senhores Esse foi o top 6 Perfumes similares Ao Dior Savage Edição Niche Niche Edition Tá bom senhores O bar vai ficando por aqui Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Decantes Você sabe O bar vai ficando por aqui Um abraço perfumado E eu volto Com muito mais Valeu Tchau Tchau Tchau